Os niggas não param de me mandar sopa, negoiço, eu paro de tomar medidas E quando passo off, eu te aplaude, porque na minha track está cheia de linhas Aqui tu pega em rede, porra, senta a track, tropa, não me entende, espera que eu te ligue Se liga, tá claro agora, mas depois tablet, rola pra vocês, só vem vintilhar Arrevo Música Lino Música O blogger pra todos De fecho, baby É bloco, pra chegar e resolves Mano é pelo black que vou vos meter a correr, diz Tá tocando a clique, mas a gente nunca vê, quando pego o beat e ponho quieto a estremecer Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver, diz Tá tocando a clique, mas a gente nunca vê, já não deixo triste, só de tocar no meu chão É bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Nós estamos na bola, segue o visionário Um capô, big e faca, a gente faz salário O beat tá pegado, sou veterinário Quer saber do brilho, mano, hereditário O serebro só faz bom vocabulário Falar o que eu não faço é o que é desnecessário Carreira blindada por Deus, me deu power Já desde faz a que eu tô nessa vida E os niggas não param de me mandar só pra negoir Só paro de tomar medidas E quando passo, o alfai ataplaudo Porque na minha track tá cheia de linha Aqui tu perdi rede, porra, senta track e dropa Não me entendo, espera que eu te liga Esse niga tá claro agora Mas depois tablet rola, vocês sofrem vintilhar Fake não dorme porque um gás devora Trouxe um novo, o fuximo não decora Dano só sabe que o filho é pra fora Se te coloca na track comigo, foge Eu não construí da nova escola Tô na outra rota, já fiz nova escolha Todos os fake não tem virilha Porque esse meu grupo dá pico, tá já Rolo no patente, são três da manhã Vou aumentar o volume, é hora de briga Esse meu feeling é do mandume Porque quando tô em pouco, pipa ginga Tô no outro rumo, tô no outro cano Trago energia que sustenta os niggas Até tu podes ser o melhor da banda Só com gás juqueta, melhor de vida E quando lanço, deixo preocupado Porque sou uma bomba que vem do oriente Sempre me colocam distante dos niggas Fargo tipo roupa que vem do ocidente E dou tanto trabalho nesses patichapa Tá tipo que a malta tá causando acidente Tentou me mostrar o McVill e tem puff Pra mostrar que é o tiro acidente Vou com toda a rua nessa rala Mas o gajo ramadona Da forma com que o gajo briga Tenho um domínio da hora A nigga tentou me seguir Não cantou, ficou lá fora Hata, tipo brincadeira Shimo, tá pavor Rala, uma mão no Mike e outra tem vassoura Me compara com ele, sabe que é muita casela Meu adversário tentou se fazer super-homem Só assusta o martelo do Thor Energia me segue, coisa é todo lado Porque sabe, eu sou bom condutor Eu dropo nas calmas, depois acelero O mecânico dizem, rimo como o Thor Me escuta as perguntas, simo, rima em que posição E eu disse, rimo como o Thor É bloco, vai chegar e resolvesse Mano, é pelo black que vou vos meter a corretes Tá tocar a clique, mas a gente não tá veste Quando pego o beat e ponho o que tá a estremecer Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Tá tocando a clique, mas a gente não tá veste Já não deixo triste, só de tocar no mochento Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver Com bloco, é bloco, vou chegar e resolver